O trecho movimentado da Castelo Branco ficou interditado nesta manhã de quarta. O fluxo de veículos teve que ser desviado em uma das pistas. Era por volta de sete e meia da manhã, aqui na Avenida Castelo Branco, bairro Ipiranga. Num momento de grande movimentação por aqui, início do dia, várias pessoas fazendo o trajeto até o trabalho. Valteir Marcolino de Lima, de 36 anos, seguia com sua moto aqui sentido o bairro centro, nessa baixada na Castelo Branco. Quando, ali próximo a esse cruzamento, na verdade essa entrada que existe aqui, inclusive mal sinalizada, para o bairro São Francisco, aquele caminhão carregado de carnes, um caminhão de um frigorífico, fez esse retorno. Ele subia sentido centro, o bairro, pela Castelo Branco, quando ele teria feito esse retorno. No momento que o caminhão entrou, o Valteir descia aqui pela Castelo Branco e não teria conseguido parar. A moto, a gente consegue ver marcas ali de onde a moto caiu. Ele teria tentado se jogar da moto, pulou, só que a moto e ele não pararam. Ela foi correndo, deitada e bem no ponto onde, inclusive, o corpo ficou, foi o local do choque com o caminhão. O motorista do caminhão teria dito que nem sentiu algo bater no veículo, que só parou porque algumas pessoas sinalizaram para ele. O rapaz bateu e ali ele morreu na hora. Valteir Marcolino de Lima, de 36 anos, até pouco tempo morava em Londres, na Inglaterra. Ela tentava a vida por lá, pelas condições difíceis, voltou para o Brasil, estava aqui na Castelo Branco cedo. E aí, nesse acidente, que agora vai ser apurado pela Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito, a DICT, ele infelizmente perdeu a vida. As fotos enviadas por uma telespectadora mostram outros acidentes neste ponto da Castelo Branco. São recorrentes. Esse retorno aqui, segundo a população, é palco de acidentes sempre. Inclusive, um casal, em uma moto, teria perdido a vida aqui há cerca de um mês. Aqui é raridade um dia não ter batido aqui, ó. E hoje, pela fatalidade, né, aconteceu isso aí, que o rapaz acabou falecendo.